Bom dia, gente. Bom dia. Gente, acordei agora e fui ver os comentários sobre aquele vídeo que eu fiz ontem, antes de dormir. Gente, eu já ri muito, já ri muito, já ri muito, Val. É. Você riu? Não, porque não tava de ouvir, não tava de ouvir. Você não riu porque você não sabe ler, né? É. Ai, gente, primeira coisa, eu fiz esse vídeo antes de dormir. Eu não perco meu sono por nada. Aliás, o nome deste vídeo que eu vou postar é esse. Eu não perco meu sono por nada. Aí fica todo mundo falando, vocês não sabem o que vocês querem. Tem gente, ai, Val, tem gente que quer vídeo pequeno, tem gente que quer vídeo grande, tem gente que quer vídeo que apaga, tem gente que quer vídeo que não apaga. Tem gente que fala assim, ai, pra quê? Quem que quer ver de novo? Se você não quer ver de novo, o problema é seu. Não vê. Mas tem gente que não viu e quer ver. E por isso que eu faço vídeo do tamanho que eu quero. Bom, mas esse assunto eu já falei ontem à noite. Eu quero dizer pra vocês que eu tô amando esse negócio de canal. Sabe por quê? Porque agora eu posso falar tudo que eu quero e ninguém pode me cortar, ninguém pode tirar o que eu falo, como na televisão a gente faz, às vezes, gravações de vídeo, que às vezes é gravado o programa. Saúde. As vezes é gravação e eles cortam tudo que a gente fala. E aqui eu posso falar tudo que eu quero, posso falar tudo que eu penso. Tem muita coisa que eu falava e as pessoas cortavam. E aqui a gente pode falar tudo, Val. Tem gente que também tem que ver o papai, que tem que ver a gente da Júlia, né? E eles não querem. Pois é. Ah, é verdade. Tavam falando, ai, ninguém quer ver o vídeo do seu filho. Gente, o canal é meu, já falei isso pra vocês. E tem gente falando assim, ah, se o canal é seu, então por que você tem essa maneira de dizer o canal é meu, então não põe na internet. Eu já falei, gente. Quem não quiser ver, se desinscreve. Sai. Quem quiser ver, o meu canal vai ser assim. Vou contar tudo do dia a dia, vou reclamar das coisas que eu não acho legal, vou falar das coisas que eu acho legal. Aliás, me pediram pra falar hoje sobre o assunto de mãe de trans. Hoje à tarde... Você sabe o que é mãe de trans? Não. Então, Val. Deixa eu falar uma coisa. Fala. Olha só, meninas. Ela não quer falar nada, ela quer ficar se olhando na câmera. Ai, Val. Gente, se tem uma coisa que eu amo, amo, é conversar com ela, porque ela é muito engraçada. Muito. Deus me deu o maior presente que eu podia ganhar no mundo, que é a Valentina. Não é? Eu já contei a história da Valentina pra vocês? Não contei. Esqueci de contar ontem, gente, naquela parte que eu falo sobre ela. Vou contar hoje, então, rapidinho aqui. Foi assim. Posso contar a sua história? Sim. Então tá. Gente, eu queria uma menininha. Depois que eu tive a Júlia, eu queria uma menininha. Aí, eu fui lá no céu, né? Falar com Jesus. Não foi, Val? Quando eu cheguei lá no céu, eu falei, Jesus, eu tô querendo uma menininha, eu não posso mais engravidar. E eu queria uma menininha agora porque eu tô sentindo falta de um bebê. Aí, peguei, fui lá e Jesus falou assim, olha, aqui tem um monte, pode escolher qual você quiser. Daí, eu olhei, tinha loirinha de olho azul, tinha moreninha de cabelo liso, tinha morena de olho verde, enfim, tinha criança de tudo, quanto é jeito. Aí, eu vi uma menininha moreninha, do cabelo cacheado, com carinha de índia, parecendo a dirapaz. Aí, eu peguei e falei, Jesus, eu quero aquela ali, aquela. Aí, Jesus falou assim, aquela moreninha ali, eu falei, é, como é o nome dela? Ele falou, Valentina. Falei, pronto, então eu quero essa. Aí, Jesus pegou, falou, tá bom, vai pra sua casa, que eu vou mandar ela lá. Eu fui pra minha casa. E passou assim, uns dias, tocar a campanha, tinha uma caixa com um laço vermelho, não era rosa, né? Um laço rosa, coisa mais linda do mundo, a caixa. Quando eu abri, adivinha, gente? Tava a Valentina lá, tinha um bebezinho lá, e era uma menininha, e quando eu vi, era a Valentina desse tamanhinho, não era? Desse tamanho. Desse tamanho, olha. Aí, claro, gente, tirei ela da caixa, botei ela no bercinho, dei uma madeira pra ela, não foi? E comecei a cuidar dela, e hoje ela tá uma mocinha, linda, né, amor? Vai fazer sete. Vai fazer sete já. Sete anos. Bom, gente, então, bom dia pra vocês. Obrigado por vocês estarem se inscrevendo. A cara do canal é essa, sabe? Vou contar meu dia a dia, vou contar tudo da minha vida que eu não pude contar. É coisa que vocês nem imaginam que uma mulher, uma mulher que é mãe solteira, passa. Tem tantas histórias ainda que vocês não sabem, que não dá pra contar na televisão, que não dá pra contar no livro, que não dá pra contar, acho que nem numa vida inteira, sabe? Enfim, eu acho que eu vou poder ajudar muita gente, eu acho que eu vou poder divertir muita gente, porque o intuito do canal é esse, é vocês verem um artista no dia a dia, e eu vou poder estar mostrando pra vocês como é a minha vida. Não é a minha vida aqui na França, eu quero estar mostrando a minha vida no meu dia a dia, independente de onde eu estivesse, na França, no Brasil, no Nordeste, enfim, não interessa aonde eu estivesse, eu iria falar de como é a minha vida no meu dia a dia. Então, continuem se inscrevendo, continuem botando gosto, continuem botando sininho pra vocês saberem quando tem notificações de vídeo, e eu vou estar falando sempre com vocês, contando tudo que eu faço. O que você quer falar? Olha, você pode falar, deixa eu falar, coisa interessante, me deixa falar, eu só tô falando um pouquinho, tá bom? Fala! Tá todo mundo te vendo, fala aí. Já falei. Ah, ela já falou, gente. Bom, então é isso. Tchau! Continuem, agora chega. Continuem me seguindo, continuem fazendo as suas inscrições, e quem puder ir me ajudando, contando as novidades, me explicando como é, porque vocês sabem, né, gente, que eu ainda não sei de nada, tô aprendendo. Quero estar sempre aprendendo. A gente, quando para de aprender na vida, a gente morre. A gente tem que aprender a vida inteira. Todo dia tem uma coisa legal pra gente estar aprendendo. Vamos ver o que eu vou aprender hoje com vocês, porque eu acho que é super importante vocês estarem passando pra mim os conhecimentos, não só de internet, do dia a dia, da vida, das coisas, entendeu? Estão pedindo pra eu falar, pra eu fofocar sobre outros artistas. O intuito do canal não é esse. Eu não vou fofocar de ninguém, não vou falar de artista nenhum. Eu vou falar da minha vida. Gente, é por isso que eu amo ser mãe. Bom dia.